Vamos com o recado do Telespectador. Boa tarde, Nico. Olha as orquídeas da minha mãezinha. São lindas, né? Vânia de Toflotone. Aí eu pedi pra turma mandar foto com orquídeas. Olha, a Alessandra rodou uma matéria aqui. Diz que tem orquídea custa 50 mil. Já me responderam ali, ó. Já me responderam ali. Falando que ama flores, mas prefere o Pix. É. Tô de valando. Próxima. Boa tarde. Boa tarde. Beleza, beleza. Eu sou o Arthur e essa aqui é a minha orquídea da Serra do Raio. Nico, esse jornal é o melhor. Manda um abraço pessoal de Coronel Fabriciano. Aí, ó. Viva as orquídeas. Arthur tá lá em Coronel Fabriciano. Próxima. Rapaz. Ah, foi na escola do meu netinho, do Henrique. É. Boa tarde, Nico. E toda a equipe do Balanço Geral. Olha eu aqui, feliz da vida por ver você, Nico. Um grande abraço ao Alcione do Jardim Alice em Valadares. Isso foi na escolinha do meu neto ali. A Alcione me tratou com carinho. Todas as funcionárias lá, né? Da Emeife. Ali na... Ah, o nome lá é do professor Vitor. O nome lá. Professor Vitor Glória. Um beijo pra todos os funcionários lá, a direção. Diretora amiga da Dani, nossa produtora. E a minha irmã trabalha lá. Eu zimar. Beijo aos senhores. Boa tarde, Nico. Aí, ó. Aqui é o Clerin, minha sobrinha. Ganhou o bebê ontem. Nome Carol. E filha Antonella. A filha é Antonella. Antonella. Manda um abraço pra ela aí. Ela é de Alpercata. Que bebezinho lindo, hein? Aí, nasceu na mesma sequência aí do Bernardo, né? O Bernardo nasceu domingo. O Bernardo tá lá. Não tá abrindo o olho, não. Quer só dormir, viu? Lamaninha. Olá, Nico. Boa tarde. Aqui é o Lili Deite. Chamada assim, né? É. Mandou um abraço pra minha mãe, Carmelita. E meus irmãos Leonardo e Rodrigo. Tamo junto. Deus abençoe. Próxima. Boa tarde para o apresentador mais carismático da TV brasileira. Lamonier. Volta lá e lê isso pra nós. Que Lamonier? Bem alto. Ah, escrever aqui. Eu não posso ler isso, não. Lê bem alto. Sou eu. Sou mesmo. Com vocês, Nicomédias Felicidades. Hoje é a Eliane que falou lá. Nico, oi. Queria que você desse um parabéns todo especial para o meu tio Edileno, que está aniversariando hoje. Você é top. Te admiramos muito. Eliane aqui de Teó. Um beijo, Eliane. E um beijo para o tio Edileno. Aniversariante.